Decreto Pleiadiano Ascensão Planetária Faça esse decreto se realmente desejar comprometer-se a ascensionar. Coloco-me nesse momento, em pleno exercício do meu livre-arbítrio, nessa vida, a reintegração celular do meu DNA divino. Crio agora um campo gravitacional de luz onde tudo que é contrário ao amor não poderá interferir. Neste momento, agora todas as minhas versões superiores acompanham o meu processo presente de reintegração ascensional. Comprometo-me a partir desse momento a ignorar a escuridão, que nada mais é que a ignorância presente dos meus corpos crísticos. Determino agora, a todo meu corpo, células, moléculas, a cura em todos os níveis quânticos. Eu sou a pura expressão interdimensional do amor cocriativo. Eu sou a força poderosa unida a essa realidade. Realidades paralelas, realidades alternativas e assim crio um canal insolúvel da chama trina. Compreendo que todas as minhas ações, pensamentos fora da luz foram por pura ignorância da compreensão do todo. Sendo assim, neste momento, eu libero perdão, cocriando para mim, para o meu passado, presente e futuro. Nada menos que a luz. Libero nesse momento todo o ser físico e espiritual que de alguma forma me prejudicou. Criamos todos agora a consciência divina que nada além do amor existe. Estamos todos curados e perdoados. Envoco agora todas as consciências de luz que trabalham no amor para que testemunhem esse processo selando-o com a chama violeta. Recebo agora a energia cocriativa do núcleo do sol central. Permito que todas as crenças que já não me servem sejam dissolvidas pelo conhecimento do eu sou. Reivindico agora meu direito sagrado de evolução e ascensão planetária e interdimensional, unindo agora todos os meus corpos, consciências e energia ao altar sagrado da luz. Visualizo agora todos os meus corpos se tornando uno com a fonte criadora. Comprometo-me a nunca usar meu conhecimento para prejudicar nenhum ser ciente. Livro-me agora de toda forma de julgamento, preconceito contra mim ou ao próximo. Eu sou a chamatrina coexistindo em múltiplas realidades. Eu sou o sagrado feminino e masculino em harmonia com o todo. Determino agora que meus pensamentos, palavras e ações sejam pura expressão de luz. Deus, libero agora a cura de todos os medos, traumas meus e de meus antepassados. Compreendo esse decreto e comprometo-me a colocar em prática. Que toda forma de doença física, mental e espiritual seja agora curada. Estendo essa cura aos meus antepassados, minha atual família e futuros descendentes. Quebro agora todos os votos, contratos, promessas que não servem mais ao meu bem mais elevado. Que todo implante astral, físico, seja agora dissolvido nesse processo. Ativa agora a minha visão superior cada vez que o meu ego tentar me eludir. Eu, o ser dominado nessa vida, diga o nome a qual você se identifica nessa vida. Estou agora reintegrado, curado e livre para ser o que eu sou. Da mesma forma, deixo livre, amo e respeito o livre arbítrio de todos os seres. Receba agora em manifestações dos meus eus intermediários e presente. Por participar dessa reintegração ascensional. Eu sou novamente nessa vida, em todas formas de corpos e pensamentos, uno. Agradeço a aliança planetária desse quadrante, do universo, por essa reintegração. Conscientemente me comprometo conforme for passando os dias, anos e eras a expressar amor, cura, paz, nessa e em futuras existências. Assim gravo em todas minhas células esse decreto a qual me responsabilizo honrar e cumprir. Gratidão a todos os caminhos que me trouxeram a essa realidade. Assim é. Somos um. Somos luz. Somos a pura expressão do amor divino. Canalizado por Ariel Espíndola. Compartilhado com muito amor por Michele Vernier. Gratidão. 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 A verão do amor divino. Amém.